Fala pescadores! Linha da Kral Connection 9x, ok? Mas antes, se inscreve em nosso canal, ative o sininho de notificações, se gostar do vídeo deixa um joinha, beleza? E alguma dúvida é só deixar nos comentários. Vamos nessa! Estou falando de uma linha 9x, já vem com uma característica de ser macia, ok? Macia, está super sensível essa linha aqui, não perde sensibilidade uma 9x, essa 9x aqui não perde, tem muita sensibilidade, ok? Muito macia, como eu falei para vocês, e forte. Ela vem aqui, ó, mais força, vem na caixinha aqui, mais força e sensibilidade. Por que eu estou falando isso? Liga aqui na relação da bitola dela, né? Com a libragem, ó. Uma linha aqui, 1.2 aqui, ó, 0,18 milímetros, ela tem 24 libras. Cada carretel desse tem 150 metros, ok? Então, ó, 0,18, entrega 24 libras, ok? Ó, a 0,20, tá? Uma linha número 1.5, né? Mas 0,20 aqui, 20 milímetros, 28 libras, tá bom? Linha multifilamento, muito, muito. E galera, 100% PE, tá? 0,23 milímetros, a linha aqui, 2.0, 30 libras, 0,23, 30 libras. Ó, número 2.5, 0,26 milímetros, 40 libras. Ó, aqui, ó, número 4.5, 35 milímetros, 70 libras. Você que vai pescar aí na Amazônia aí agora, na temporada, ó, 70 libras, uma linha 0,35 milímetros. Tá? Muito show, tá? E, também, se você tá indo atrás dos grandes peixes, 0,40 milímetros, 80 libras. Linha número 6.0. Eu quero mostrar pra vocês aqui o tipo do carretel qual que ela vem, quer ver? Deixa eu ver se eu abro aqui pra vocês. Deixa eu ver como que vai funcionar aqui. É, vamos lá. Eu acho... Espera só um pouquinho. Que eu vou puxar por aqui, ó. Tirar a capinha dela, tá? Que vale muito a pena, que eu quero mostrar pra vocês aqui. Olha lá, consegui. Vem comigo aqui, ó. Essa linha, ela vem nessa embalagem aqui. Eu tirei aqui pra ficar melhor, tá? Repara que essa embalagem, ó, ela tem isso aqui, ó, interno. Tá? Que é onde você vai apoiar. E aqui você vai pressionar. E a linha, ela vai passar por isso aqui, ó. Esse vão. Quer ver? Ó. Ó, vou fazer aqui pra vocês. Ela tá aqui, né? A linha tá aqui, ó. Eita, vamos lá. A linha tá aqui, a ponta da linha, ó. Eu pego, coloco a linha pra cá e fecho. Fechou aqui? Aí, aí. Fechou aqui, ó, apenas pressiono. Tá? Então você pede pro seu ajudante ali, alguém que vai ajudar você a colocar a linha, ela só vai segurar o carretel desse jeito, tá bom? E vai pressionar aqui com a mão. Aqui você vai passar na vara, amarrar na carretilha, ou no molinete vai enrolando. Então você evita ali, é... Pessoal, às vezes, colocar uma caneta ali e pressionar. Ou vários outros métodos que você utiliza. Tá bom? Vários outros métodos que você utiliza ali pra... Vamos lá, pra abastecer a sua carretilha, né? Sua carretilha ou seu molinete. Esse aqui, muito legal. Muito gastinho de carretilha. Eu só travo aqui, ó. Travar aí, travei, ó. Tá vendo? Ó. Então ele sai por aqui. Eu peguei a mais graça pra ficar boa a visibilidade mesmo. Tá bom? Então, ó, vai pressionando. E a pessoa do lado de lá vai recolhendo e só vai pressionando aqui, colocando mais pressão. Ou menos pressão. Beleza? Pessoal, essa linha, né? Essas mais variadas as libragens que eu falei pra vocês, vocês encontram na loja do Boto. E o link tá na descrição do vídeo. É só clicar. Valeu! Boas pescarias!